Mano, por favor. Não posso. Mano. Por favor, mano. Sony, por favor, mano. De verdade. PlayStation Studios. Thiago, 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 para, para, para. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Cheez. Ai, caralho. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Tá aqui, pariu. Meu Deus do céu. O Atheus tá grande. Ai, meu Deus. O Atheus cresceu, mano. Ele tá maior. Era a Freya? O Atheus vai lutar com o deus. Caramba. Eu não quero lutar com ninguém. Mano. Eu só quero respostas. E se essas respostas for a guerra, eu vou perguntar. Meu Deus do céu. Talvez isso é o que a mãe quer. Nós não sabemos o que a mãe quer. Bem, eu não reconheço essa expressão de qualquer lugar. Mano, que louco, velho. Mano, eu não tô acreditando. O que se fosse alguém que pudesse nos ajudar? Não. Mano, do céu. Olha isso. Svartal Ha- Svartal Ha- Svartal Ha- Svartal Ha- Svartal Ha- A gameplay parece ser a mesma, né, mano? Meu Deus do céu. Mano, olha o Atreus como é que tá, velho. Ragnarok, para ajudar as pessoas. Enfim, o que é que a única forma de fazer isso é a guerra? Ah, não, mano. Nossa Senhora, velho. A guerra não é a única forma. Eita. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu sou uma calma e razoável pessoa. Oh, meu Deus do céu. O PANIC faz nada. O que é isso? Deixa isso te servir. É o Tim! Você está falando do negócio? Você está falando do negócio? O que é o Timmy, você está falando do negócio? É o Timmy! Você está falando do negócio? Você está falando do negócio? Mano Ragnarok mesmo Ragnarok, mano Nossa, eu errei O menininho do filho do lobo Quem que é essa, mano? Não sei, mano Vamos descobrir Caralho